Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de mini bolo de chocolate usando essas forminhas da capa arroz É como se fosse um bolo da vovó, só que em miniatura, mini bolo E eu fiz o de leite ninho, que foi naquela sugestão na caixa para dia das crianças Hoje eu vou fazer o de chocolate, fiz o de morango também Se vocês querem continuar aprendendo mais sabores de mini bolo Comentem aí, deixem nos comentários E sugestão de sabores que vocês desejam aprender, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo E agora vamos para a receita Essas forminhas, gente, da capa arroz Elas medem 9 por 4 de altura O que bonitinho Vou reservar, daqui a pouco eu vou untar Com desmoldante Para essa receita nós vamos precisar de um ovo Um quarto de xícara de chá de óleo Ou 4 colheres de sopa Meia xícara de chá de açúcar Meia xícara de chá de leite O leite está em temperatura ambiente E para não esquecer Eu já vou colocar uma colherzinha de chá de vinagre de maçã Para talhar esse leite Isso vai deixar a nossa massa ficar mais úmida Só dar uma mexidinha Já vou acrescentar uma colherzinha de café de essência de baunilha Baunilha opcional Vai realçar o sabor Do nosso bolo de chocolate Meia xícara de chá de chocolate em pó 50% Uma xícara de chá De farinha de trigo Meia colher de sopa De fermento E uma pitada de sal Vou separar as forminhas Num tabuleiro E vou untar com desmoldante Vou fazer isso com todas elas Vou guardar As forminhas Vou guardar não Vou reservar essas forminhas Aqui em cima do fogão E vamos preparar a massa Colocar um ovo Vou dar uma batidinha com o fuê Essa massa pode ser feita na batedeira Sem problema nenhum Num liquidificador Num mixer Mas é tão fácil Gente Fazer assim a mão E como é uma quantidade Pequena Dá pra fazer a mão Tranquilamente Gosto sempre de dar uma batida Assim no ovo Sozinho Ó Deu essa espuminha Eu já vou colocar o açúcar O óleo Porque eu escolhi fazer com óleo Porque bolo de chocolate Com óleo Fica bem mais úmida A massa Porque o chocolate em pó Ele já é um agente secante E com óleo Já não acontece isso A massa não fica seca Claro que tem outros métodos De você usar manteiga E deixar a sua massa úmida Mas aí eu não vou entrar nesse assunto Vamos focar nessa receita aqui Nosso leite Não sei se dá pra perceber Que tá Talhado Não deixei Pode deixar uns 15 minutos Descansando Que fica mais talhado Mas eu não vou deixar esse tempo todo não Eu quis mostrar pra vocês Agora Chocolate em pó Não aconselho a fazer com achocolatado Porque vai ficar mais doce Mais claro Não vai dar o mesmo resultado não Tá gente Chocolate O bolo de chocolate A dica que eu dou pra vocês Seja lá qual for a receita Você coloca o chocolate junto Com a gordura Antes da farinha de trigo Isso também ajuda A sua massa a ficar mais úmida Fica a dica A dica aí fica pra vida A pitada de sal Que o sal entra como realçador de sabor E a farinha de trigo E agora o fermento Meia colher de sopa Tá pronta a nossa massa de chocolate Tá pronta a nossa massa de chocolate Eu tenho aqui Um medidor De um quarto de xícara É só encher metade da forminha Metade Isso eu vou fazer com todas as outras Agora gente Eu vou levar pra assar em forno pré-aquecido A 180 graus E daqui a pouquinho Eu falo o tempo de forno pra vocês Enquanto os bolinhos estão assando Vamos fazer a cobertura Nós vamos precisar De 395 gramas de leite condensado 200 gramas de creme de leite Que é uma caixinha né De creme de leite 4 colheres de sopa De chocolate em pó 50% Meia xícara de chá de leite E meia colher De sopa de amido de milho Então vamos aqui Colocar o leite condensado Eu vou dissolver O chocolate em pó No leite condensado Leite condensado Vou dissolver o amido de milho Nessa meia xícara de chá de leite Eu vou colocar também Gente O creme de leite Importante misturar tudo Antes de levar ao fogo Agora eu vou levar ao fogo Ligar o fogo Gente Fogo alto Mexendo sem parar Gente Eu vou acrescentar Uma colher de sobremesa Pode ser manteiga Ou margarina Isso aqui vai dar Mais cremosidade E vai dar mais brilho Para a nossa cobertura Pode colocar no comecinho Antes de levar ao fogo também Não tem problema nenhum Agora gente Que levantou fervura Eu diminui o fogo Para poder também Não correr o risco De subir demais Aí eu vou mexendo Até chegar ao ponto Vou mexendo Até chegar no ponto De cobertura Então gente Chegou nessa consistência Que eu vou mostrar Para vocês Ó Já está bom Só desligar o fogo Mexer mais um pouquinho Que depois que esfria Que depois que esfria Endurece mais um pouco Eu pego Eu faço uma Um oito E demora A sumir Aquele ponto De cobertura Volcão De bolo Volcão Os bolinhos assaram Em 20 minutos Está tudo quente Ainda Gente Só que Mão de confeiteiro É assim mesmo A gente aguenta Altas temperaturas Altas temperaturas É filha É Altas temperaturas O vapor saindo E a mão está aqui Firme e forte Claro que Vocês podem Deixar o bolinho Esfriar Antes de desenformar Não tem problema Mostrar para vocês Sim Vou mostrar para vocês Como está fofinha Essa massa Ó Bem fofinha Bem fofinha Tem que ter muito cuidado De desenformar ele Assim quente Para não quebrar Aqui gente Eu tenho esse celofane Que mede De 17 por 15 Você já pode Comprar Esses Celofane Em lojas de Confeitaria Artigo para festas E vende o pacote Então você não precisa Ficar cortando Vou pegar um aqui Para vocês verem Como é que eu vou Decorar esse bolinho Vou pegar um aqui Vou pegar a cobertura Ó Olha a consistência Que ela está Já está fria Você preenche O meio Que é um mini Vulcãozinho Eu só não vou Deixar escorrer Sobre o bolo todo Porque senão Não vai aparecer O detalhe Da massa E é tão bonitinho Esses detalhezinhos É só você Empurrar Para chegar Até uma Determinada Altura Não precisa ser gotinha Nem nada não Deixa eu cair só um pouco Como o foco Aqui é para o dia Das crianças Vou botar Uma decoração Coloridinha E fine Qual é a criança Que não gosta De fine Não é mesmo Não só a criança Porque ela não gosta Aí Você pode colocar A fine Que você preferir Essa É aquela Compridinha Vou colocar O bolinho Aqui na caixinha De hambúrguer Você pode usar A número 2 Se quiser Ele mais Apertadinho Aqui Dentro Sem muito espaço Ou essa Número 3 Essa Número 3 Cabe até Bolinho Um pouco maior Já cobri Mais um Aqui Vou colocar Mais o granulado E A fine E tem E tem Fina De Tubinho De Outras Cores Também Tem Azul E Ros É Mostra A Tem Aquela Ácida Tem Com açúcar Em volta Que é Muito Boa E Tem Azul Tem Roxo Tem Outras Cores Se não Quiser Apertar Tanto Igual Aquele Que acabou Aparecendo Até o Branquinho Ó Precisa Apertar Tanto Então Gente Minha eterna Criança Aqui vai Provar Quase 18 Né Fica Mas Quase Quase Mas não tem Problema Não Eu nem Coloquei Num pratinho Bom E a massa Tá fofinha Muito Fofinha Mostrar Aqui de Perto Textura Da Massa Focão Cadê O Gato Bem Fofinho Né Então Gente Ela já Tá puxando O bolinho Dela Ali Muito Bom Essa Massa Esse bolinho Assim Sem a Cobertura Ele pode Ser congelado A cobertura Também Pode Ser Congelada Só Não Pode Congelar O Bolo Já Decorado Bolo Montado Decorado Não Você Pode Deixar Separado E Esses bolinhos Desse Tamanho O preço Sugerido De venda Dele Varia De 15 A 20 Reais E vai Depender Também Dos doces Que você Vai Colocar Em cima Dele Eu Coloquei Só Uma Fine Dessa Mas Vamos Supor Que você Queira Colocar Três Tipos Aí Tudo Você Deve Fazer O Seu Cálculo Mas É Uma Média Uma Sugestão De Preço Que Eu Dou Para Vocês É Em Torno Compartilhem E Não Esqueçam Gente De Se Inscrever No Canal Um Beijo Tchau E Até O Próximo Vídeo